O DBA é um cara que dificilmente vai atuar em apenas um ambiente de banco de dados, em apenas um banco de dados. Geralmente, quem atua nessa profissão trabalha com vários clientes ao mesmo tempo. Então, precisa ser uma pessoa dinâmica, precisa ser uma pessoa que tenha, de certa forma, facilidade em trabalhar em conjunto com outras pessoas e que possa fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Tem gente que tem perfil, tem gente que não tem perfil para esse tipo de trabalho, mas, em geral, o DBA está sempre inserido no meio de muitos ambientes de uma vez só. Isso, de certa forma, até ajuda também no crescimento profissional. Quanto mais formas de atendimento, quanto mais clientes, mais ambientes para administrar, mais coisas novas você vai aprendendo, vai descobrindo e vai crescendo profissionalmente. E a forma mais comum que eu vejo de explicar o que é um banco de dados é comparar com uma planilha do Excel. Então, quando a gente tem uma planilha no Excel, nós temos ali as abas da planilha e, dentro de cada aba, você tem ali as linhas e as colunas, onde as colunas podem ser representadas como atributos. Então, nesse exemplo aqui da tela, tem o atributo da coluna A chamado código, a B é o nome, o C é cor e o D é valor. E tem as suas linhas, que são os seus valores. Você consegue criar uma espécie de uma tabela aqui nas suas planilhas de Excel. Quando a gente olha para o banco de dados, é basicamente a mesma coisa quando a gente fala de banco de dados relacional. Existem outras vertentes de bancos de dados, que são os chamados NoSQL, mas eu não vou entrar muito em detalhe nesse tema, eu vou focar aqui no banco de dados relacional, que é o SQL Server, por exemplo. Então, quando a gente compara aqui o Excel com o banco de dados, é basicamente a mesma coisa. No banco, você tem também ali as colunas e as linhas, onde cada coluna é um atributo e cada linha é um valor em específico. E como na planilha nós temos as abas, nos bancos de dados nós temos as tabelas, onde cada tabela vai ter o seu conjunto de linhas e colunas. E em cada aba do Excel, você também tem o seu conjunto de linhas e colunas. O conjunto de várias abas formam a sua planilha Excel. Já em contrapartida, no banco de dados, o conjunto de várias tabelas formam um banco de dados. E aí, existem vários tipos de bancos de dados. A minha especialidade é no Microsoft SQL Server. O SQL Server é o sistema de gerenciamento de banco de dados da Microsoft. Ele já tem várias décadas de vida, começou a ganhar mais corpo e ficar mais conhecido no início dos anos 2000. Já existia antes, mas foi a partir dos anos 2000 que ele começou a ganhar destaque. E hoje em dia, ele é um dos principais bancos de dados relacionais que existem no mundo. E é nele que eu tenho aqui já vários anos de experiência, trabalho no meu dia a dia com esse banco de dados.